O que esse carro tem de adaptação especial para você poder dirigir? A única coisa que foi pedido foi esse pomo para melhorar o volante. É um botãozinho aqui, é um... Isso, tem gente que conhece por pomo, tem gente que conhece por manopla, ele só facilita para girar o volante. Para rodar o volante. Mas ele também é indiferente, para mim virar aqui ou aqui ou segurar aqui o volante é indiferente. E não tem mais nenhuma outra adaptação? Não, ele é só um carro automático. Então agora, se prepara porque você que assiste o Hora do Faro vai pegar uma carona com a Dani, essa menina incrível que está ensinando muita coisa para a gente hoje. E ó, ela vai me levar... Vou pedir para ela me levar exatamente lá na praça, onde vai acontecer a homenagem para ela, só que ela não sabe a homenagem que o Rai, o maridão dela, vai fazer. Lá já está tudo pronto, mostra lá. Avulho! Ai que lindo, com esse sol de Arapuã, aqui no interior do Paraná. Alô Paraná, alô RIC TV, vambora! Vou ligar o carro. Ligou! Ah, freio de mão, deixa eu ver, freio de mão, peraí, deixa eu mostrar aqui. Freio de mão, olha lá gente. Foi. Foi o freio de mão. Agora o... Pé no freio. Pé no freio, pisou com o pé no freio. Engatou! O carro é automático. E agora é só partir. Então aqui ó, para mim é tanto indiferente segurar aqui, quanto aqui. Ô Dani, quando você falou para o teu pai que você queria aprender a dirigir, o que ele falou para você? Então na verdade meu pai foi sempre muito tranquilo. Ele era o tipo de pessoa que falava assim, ó, se você quer fazer alguma coisa, você faz. E se você cair, você levanta. Se quebrar, a gente conserta. Ele sempre falava muito isso para mim. Então o fato dele agir assim, me dava muita segurança, sabe? Sempre te apoiou? Sempre me apoiou. Você gosta de dirigir? Eu adoro, Rodrigo. Eu adoro. Eu acho que dirigir, para mim sempre foi sinônimo de independência e de autonomia. E para uma pessoa com deficiência, o que a gente mais procura é isso. Autonomia, independência. Então saber que eu conseguia fazer isso sozinho é muito incrível. Olha lá gente, aí está aqui ó, estou mostrando para você de casa. Esse pé, o pé direito fica no acelerador e no freio normal, certo? E o pé esquerdo fica no volante. Para dar pisca também, normal, tudo. Se precisar ligar o ar-condicionado, essas coisas, aí você tem que ver, aí não dá, né? Aí alguém tem que te ajudar, né? Ou você liga antes, né? Ou ligo antes, ou encosta. Isso, tem que ser com o carro parado. Tem que ser com o carro parado. Aí não tem jeito. Eu quero que você me leve num lugar agora, tá? Ou melhor, eu vou te levar num lugar agora. Ah, é? É, eu vou te levar num lugar agora. Um lugar que você vai gostar, porque tem uma surpresa para você bem especial, viu Dani? Ai meu Deus. Bom, paramos agora e aí, vamos lá, vamos ver. Cadê a alavanca? Olha lá, já colocou a alavanca na posição correta. Cadê a chave, puxa o freio de mão. Ah, puxou o freio de mão. Pronto. E foi. Incrível. Agora eu preciso te pedir uma coisa, tá? Agora eu que vou dirigir. Ai meu Deus, tem um carinho muito grande para esse carro. Não, mas não vou dirigir com o pé, vou dirigir normal. Porque eu quero te levar num lugar muito legal e lá vai acontecer uma coisa mais legal ainda que você vai adorar. Tá? Tá bom. Vamos trocar de lugar então? Vamos. Então vai. Vamos. Vamos. Obrigado.